E aí seus alienígenas, beleza? Wilson aqui, se bem-vindos a mais um vídeo de lendas aqui no meu canal E bom rapaziada, no vídeo de hoje é o seguinte Voltamos aqui na lenda da criatura E rapaziada, pra quem não acompanhou os outros vídeos, tá aqui do lado, beleza? Hoje veio eu, Fernando Vugo Alemão, dá um salve aí alemão Salve rapaziada, tamo junto Rafa 1209 E velho, é o seguinte mano A gente vai tentar fazer um ritual, tá? Eu vi muito comentário dos inscritos, falaram pra mim deixar a câmera 24 horas Fazer isso em breve, tá? Em breve, porque é complicado Eu vou precisar deixar um powerbank, entendeu? E esconder muito bem escondido a câmera, pra ninguém roubar também Pra ninguém roubar, ninguém... Criatura também pode pegar a câmera e sair andando por aí também, né? E rapaziada, em breve eu vou estar fazendo isso, tá? Eu tô lendo o comentário de todos vocês Então aguardem, mano Já anotei todos os comentários São ideias ótimas, tá? Queria agradecer a cada um que comenta aí Cada um que se inscreve no canal Rapaziada, ó Quero ver todo mundo se inscrever no canal do Vugo Alemão, tá? Primeiro link aí na descrição do Rafa 1209 E velho, vamos fazer um ritual Trouxe sal, aqui ó Trouxe sal, entendeu? Eu andei dando uma pesquisada Esse sal aqui pode ser sal normal ou sal grosso, tá? Trouxemos vela Deixa eu pegar aqui uma vela pra mostrar pra vocês, ó Velas A gente vai tá acendendo Vamos tá fazendo um círculo, tá? Vamos tá ficando no meio do círculo Eu, o Vugo Alemão e o Rafa 1209 A gente vai ficar no meio do círculo Vamos tentar invocar a criatura pra ver se ela aparece Se a gente consegue, né? E a questão desse sal aí é mais pra proteção nossa? Proteção, mano Proteção de espíritos, tá? Espíritos que vão aparecer após a gente fazer esse ritual E também a criatura, né? Porque a criatura é um ser demônio, né? E a gente tenta evitar ao máximo outras coisas de aparecerem, né, Alemão? É Esse sal aí praticamente então vai ser um círculo de segurança, né? Um círculo de segurança pra evitar que alguma coisa ataque a gente, tá? Ó Ouviu? Oxe, bora aqui a gente Já começa, já A gente começa a fazer Falar de ritual, essas coisas aí Começa a atiçar Que é afastado, né, mano? A atiçar, rapaziada A gente veio com sal, esse sal aqui A gente levou na igreja Fiz um barulho de verdade, mano Ilumina aí, ilumina aí Eu levei na igreja esse sal, tá? Benzi, tá? O pacotinho Ele no pacotinho mesmo Benzi, pedi pra mulher jogar uma água benta lá e tal Fale, né, mano? É Porque eu não ia falar assim Ah, benzi aí, o sal e tal Não Joguei a água A água benzida aqui em cima A mulher benziu Então esse sal aqui tá protegido, tá? Qualquer coisa Contra espíritos, demônios Qualquer coisa, rapaziada Esse sal tá protegido, tá? Então Vamos lá Alemão Vamos, vamos, cara Vamos que fez barulho ali, cara Vamos então, rapaziada Deixa o like Se inscreve no nosso canal Se você estiver vendo essa estreia Comenta aqui Agradeço cada um Vamos pro vídeo E é nóis Então, rapaziada Bora, rapaziada Pra mais um videozão top aí Rapaziada Hoje eu vou tá gravando com a câmera do celular Porque eu esqueci a GoPro Fiz essa proeza Vamos nessa, senhor? Bora Estão preparados vocês dois aí? De volta às origens Vamos nessa Alemão O cartão aqui do alemão também Pela proteção, mano Rapaziada Não vou conseguir usar arma hoje, tá? Porque eu tô com as duas mãos Com a lanterna É, o alemão tá com a Estou bem preparado também Rapaziada Mil perdões aí Por eu ter esquecido a GoPro, tá? Isso acontece Olha bem a lanterna Aqui na frente A gente saiu de Em casa de pressa, né? Sim Falamos Vamos gravar esse vídeo logo, né, alemão? Vai que acontece alguma coisa Hoje o clima tá esquisito aqui, né, mano? Tá um clima meio pesado, velho Rapaziada Segundo Segundo Alemão Segundo estudos que o pessoal comentou Falou que é Que a criatura foi invocada por alguém E aí abriram Um dos sete portais do inferno Chegar no silêncio ali Pra lá mostrar O que é isso? Ó Passarinho, mano Parece pato Tá bom de boa, mano Tá dando pra ver aí, alemão? Vou conferir daqui Cuidado pra não pisar em aranha Tem um bicho aí Nossa, velho Olha a borboleta roxa aqui Isso aqui é borboleta? O que é isso aí? É uma... Pena Uma pena roxa? Pena roxa Olha, rapaziada Pena roxa, ó Alemão Vou dar uma olhada aqui, mano Tá suave aqui? A gente não olhou a casa ainda, né, alemão? Vamos olhar em volta, primo Tá, mate Porque a doutora vem Teveu que ela assina desse lado aqui, ó Ela desceu aí? Então eu explorei aquele rio por completo Lá embaixo, mano Eu vi pegada dela Ela desce lá pra baixo Ela desce lá pra baixo, alemão Lá no rio Caralho Rapaziada O sal grosso tá aqui comigo, tá? Vamos entrar na casa então, mano? Deixa o alemão aí na frente Que ele tá com a arma É Mais forte, hein? Ele vai na frente Você é louco, velho Hoje tá um clima estranho, mano Falar bem a real pra você Pior dia Eu também, mano Tô sentindo um negócio Hoje tá meio frio, mano Vamos de boa Rapaziada Por fora, né? Você quer ir por lá e o Wilson vai por lá, mano? Por fora é bom olhar também Tá de boa, hein? Eu tô mais na contenção aqui, rapaziada Se eu ver um vulto, qualquer coisa aqui Eu já vi pra vocês, mano Que dá pra ir por aí? O melhor eu vou tentar entrar por lá, né? Vão tentar entrar por lá Ou então sempre por aqui Eu vou tentar entrar por lá Eu entro por aqui e você vai por lá, vai Vai lá então Rapaziada Tem um limãozão ali, ó Aparentemente nenhum barulho da criatura até agora, rapaziada Opa Borboleta Isso é um problema Rapaziada, borboleta Preta e branca, mano Borboleta, alemão Borboleta é um sinal, tá? O pessoal comentou lá que é um sinal Rapaziada, ó Ui, 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 ouve Tá ouvindo Tá ouvindo Você ouviu, alemão? Sim, irmão Faz silêncio aí, vamos ver Se a gente consegue ouvir alguma coisa Aparentemente nada Ó, olha Vão preparar, alemão E se ela te sacando Que ela te ver e deitada ali A gente tá falando meio baixo aqui, rapaziada Não tem que sustentar, tá? Entendeu? Olha aqui, ó Foi do teu último vídeo, mano? Foi Rapaziada, meu celular parou de gravar sozinho, mano Rapaziada Rapaziada, ó Aquilo lá Ó, é o seguinte Olha, irmão Como é que foi esse negócio aqui, mano? Expliquei Caiu lá de cima Caiu, né? Tá lá de cima Eu vou deixar essa câmera aqui Pra gente montar o ritual Sim, eu também vou também, mano Rapaziada, eu vou filmar então vocês montando Pode ser? Pode ser, então É o seguinte Alemão Tá de boa aí? Dá pra filmar aí? Deixa ali em cima do cabeça aí Eu tô aqui na contenção, mano Qualquer coisa eu vou sentar a bala aqui Não quero nem saber Olha aí, beleza Eu vou colocar a lanterna aqui também Vou colocar aqui, ó Vou colocar bem aqui, ó Dentro do gatilho Qualquer coisa assim A lanterna Dá pra ver aí? Dá pra ver aí? Nossa, olha o tamanho da aranha, velho Olha o tamanho da aranha, alemão Meu Deus Alemão, tá indo pra câmera Em cima do osso Uva negra, velho Uva negra? Tá aparecendo Tá Tá dando pra aparecer, mano Então, rapaziada O Yus aqui, o alemão É, ainda mais três aqui A gente vai preparar o ritual aqui Lembrando A gente vai fazer o ritual com todo respeito aqui Vamos, mano, então Fazer o parão, mano Mas Rapaziada, eu vou começar a fazer o ritual aqui, ó A gente Tá dando pra pegar a lanterna? Tá dando Vou deixar a água aqui, ó Com o pano Cadê o sal? Aqui o sal tá aqui, ó Rapaziada, o sal tá aqui Alemão, é o seguinte As velas tão aqui, né? No meu rosto As bombas de fumaça tão aqui, ó Olha as velas aqui A gente vai acender bomba de fumaça pro final, tá? Vou colocar uma aqui, ó Vou fazer esse círculo aqui, ó Pra ficar bem protegido Faz com bastante Pode usar sem dó, tá? Vou colocar uma bomba aqui Pode usar sem dó Esse sal aqui Pode usar Pode usar Inclusive, eu vou deportar desse pilar aqui, ó É bom também Aqui estamos três, entendeu? Sim Quanto maior, melhor, rapaziada Olha aí, rapaziada Olha aí, rapaziada, ó O círculo Alemão, pode passar mais, tá? Mais uma camada Sem problema nenhum Pode usar esse sal aí Sem problema As bombas de fumaça As bombas de fumaça estão ali no canto As bombas de fumaça estão ali no canto, ali, ó Uma ali A gente começou aqui, ó Deixa eu colocar a câmera lá, Alemão Agora vamos colocar as velas As velas Como é que você vai montar? A vela pode ser no sal, tá? Sim Escuta Ali fora, você viu? Eu ouvi Barulho de cachorro, sei lá Não, vamos seducir, mano Ó Não vamos seducir Isso aí me falaram que era uma assada de algum bicho que ela comeu Cuidado que a aranha tá velha, tá? Eu tirei ela Tirou Vamos colocar tudo no meio Deixa eu ir lá Vamos colocar uma vela aqui também, ó Ah, foi, ó Oi Coloca uma vela em cada lado aí da... Peraí, deixa eu... Calma aí Olha o tamanho dos dentes dela, mãe Isso aí era um cavalo? O que que era? Um animal? Ossaga Sei que é uma ossaga muito grande Será que é bom ficar colocando a ossaga? Aqui, ó Não pode... A gente não pode sair desse círculo agora, tá? É mesmo? Se não, vai dar B.O. pra nós Ó, rapaziada Vocês podem conferir aqui, ó Eu vou dar uma volta aqui Dá uma volta aí O sal que é onde a gente vai manter aqui dentro, tá? Ó, dentro da criatura Dentro desse círculo Sim Aqui dentro desse círculo, Wilson A gente tá protegido Tamo protegido de qualquer... Entendeu? De qualquer coisa Né? Sim, de qualquer coisa De qualquer coisa Então é melhor, né? Melhor Wilson, acelera... Ah, velho, então Cadê o esquerdo? O esquerdo tá com o Rafa 209 Vai, Rafa Acelera isso aí Acelera, mas quanto antes melhor É o seguinte Ó, galera Tamo aqui dentro da casa já Rapaziada A minha câmera tá parando de gravar, velho Ó, já tamo acendendo aqui tudo, ó Aqui em cima já tá aceso, tá? E, alemão A gente daqui a pouco Já vai... Pode começar a chamar, tá? Vamos ver se ela vai aparecer ou não Sim Tá acendendo aí, Rafael? Tô acendendo aqui, mano Ó, deixei ver o nome de Ardandia O que você acha? Melhor, né? Se a gente... Se aparecer alguma coisa Se aparecer alguma coisa A gente consegue ver Tá acendendo aí, Rafael? Tá difícil Tá acendendo aqui Tá acendendo aqui Quanto mais, melhor, tá? Aí, ó, rapaziada, ó Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Tá bom Tá bom Ó Ó Ó, lembra, não Escuta, escuta o barulho Aqui, outra ali Deu certo aí? Olha, minha câmera não tá focando, velho A gente vai acender, eu vou acender Acende essa, Rafael Põe uma aí Que barulho que é esse? Pronto É de lá de fora, mano Roubaram o meu carro Não é barulho do teu carro, não É avião É avião É avião Que susto, mano Então, vocês querem acender as bombas já, mano? Vou acender uma bomba já Vou acender uma carinha Tá, licença, vou dar uma com o Felipe lá fora, tá? Tá Cuidado na hora de sair, tá? Cuidado na hora de sair do círculo Pede licença pra sair, Alemão A gente tá protegido Quer pausar agora, mano? Esperar o Alemão voltar Vamos esperar o Alemão voltar, então Não, é bom, velho A gente ficar aqui, mano Alemão, qualquer coisa Você dá um grito É o jeito, né, mano Você é boa, rapaz E agora? Será que não é perigoso A gente ficar aqui dentro, não, mano? Parecia criatura Alemão, tá de boa? Tranquilo, tranquilo Só tô dando uma batidura aqui Por fora Beleza, mano Lembrando, rapaz O Alemão foi de fora Só pra dar uma conferida, né, mano? O Rafael, da última vez que eu vim aqui, mano Tinha marca de negócio vermelho Por licença, vou entrar dentro do círculo, viu? De salva aí Por licença Alemão, vamos acender Vamos Vamos E vamos começar a chamar Será que vai funcionar isso aí? Cara Eu não boto fé, mano Estão brincando com coisa séria, né? O inscrito comentou que funciona, mano Estão brincando com coisa séria Sim E o primeiro passo é o seguinte Tá ligado? Já que a gente tá dentro do círculo aqui Se tiver Alguma coisa Sobrenatural Alguma entidade Que seja Da criatura Ou algum demônio Eu evoco Neste momento Que se manifeste Que dê um sinal Que Deus nos proteja Amém? Amém, mano Lembrando, mano A gente tá fazendo isso aqui Com todo respeito Primeiramente, né, mano? Com todo respeito aqui Ui, a câmera tá dando tilt, velho Então Ó a vela se mexendo, ó Não, e não tem vento nenhum aqui, mano Ó Realmente não tem vento nenhum Ó Se tiver alguma coisa Sobrenatural Neste local Que se manifeste Agora Eu ordeno Que você se manifeste Pesado Que tá aqui dentro, mano Ó Ainda bem que nós fizemos Esse tiro Vamos acender as bombas Vamos acender as bombas Ui, o braço, mano Nossa, mano do céu Ui, aqui, ó Ó Fui falar isso, velho Ó Ó o braço do alemão, velho Acendi, acendi, João Acendeu, mano Acendeu? Olha a câmera desfocando, viado Acende a outra Acende a outra Se tiver alguma coisa Sobrenatural Neste local Que se manifesta Criatura Cadê você, criatura? Mano do céu, velho Rafael, e agora, mano? Será que ela vai aparecer, velho? Não sei, mano Até agora, mano A gente cedeu as fumaças Ó Mano O bagulho tá ficando louco, irmão Nós estamos dentro de um círculo, velho Olha isso, rapaziada Quem que faz isso, mano? Mano Mano Criatura, apareça! Alemão, será que vai dar certo, mano? Tem alguma coisa em cima? Não tem, né? Não apareceu Nada? Nada, né, velho? Será que vai funcionar Esse ritual, velho? Olha aqui, ó A fumaça gosta de ter um posto Ali, tá ali em cima, cara Eu tô vendo o bagulho estreito Aonde? 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 Ela tá aqui, mano Tá com o bagulho de mim, velho Tá com o bagulho de mim, velho Tá com o bagulho de mim, mano Tá com o bagulho de mim, irmão Vai, criatura, apareça! Vai, criatura, tá ali Ela vai vencer Você de uma vez, criatura Mano, ela apareceu Não, 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 não Não, não, a gente tem que pedir licença pra sair do ciclo, velho Nossa, velho, tô tremendo, velho Ela tá querendo descer Ela tá querendo descer Vai, criatura Ela tacou o bagulho de mim, mano Coloca o replay aí, rapaziada Apaga o fogo, apaga o fogo ali Não, cara, vamos embora, cara Eu vou embora, velho Vamos pegar fogo, viado Vamos Apaga, apaga Apaga, 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 apaga Apaga, apaga Apaga, apaga, apaga Apaga, apaga, apaga Apaga, apaga, apaga Apagou, apagou, apagou as flores Apaga Vaz embora, velho Ó o fumacê que tá aí Vaz embora, viado, vaz embora Vaz embora, viado Vamos vazar, viado Vamos vazar, irmão Vamos vazar, irmão Pior coisa que a gente já fez, mano Pior coisa, velho Nunca mais Ah não, velho Não, não, não E agora, irmão Vai, vai Vai Nossa, ainda bateu o bagulho na minha cara Fogo, irmão Chega, mano Mano do céu, velho Hoje foi de acabar, mano Não sei não se vai ter mais continuação, rapaziada Ah, não sei também não, velho Pelo amor de Deus, velho Agora que eu vi o bagulho de pé, irmão Misericórdia, rapaziada Acho que foi a pior coisa Se não fosse o sal grosso, o sal Se não fosse o sal grosso, nós ia se ferrar, mano Não é sal grosso Verdade, mano Você sabe o que eu falo o bagulho pra você? Aquele sal protegiu nós Salvou Sim, mano Se não tivesse benzido aquele sal, mano Aquele círculo Ainda bem que eu fiz o círculo grande, cara Porque eu conseguia sair do círculo pra filmar Mas eu deixava o pé dentro Aham Por isso que ela não desceu Se ela descesse ali, tá ligado? Ela ia cair em cima do círculo, mano Ia cair em cima Rapaziada, coloca o replay aí, editor Teve uma hora, mano Que ela tacou o bagulho e caiu na minha cabeça Quase me machucou Parece que foi um casco Não sei, velho, o que que era? Eu acho que era um pedaço do outro animal que tava lá em cima Você é louco, parceiro Ideia Você pegou? Você filmou o rosto dela, mano? Eu filmei, mano Tava muita fumaça, velho O bagulho é muito grande, mano O bagulho é maior que eu, mano Ui, passou um bagulho ali atrás, mano O que, mano? Será que não foi criatura, não? Mano, vamos sair fora Vamos sair fora, rapaziada Vamos sair fora, mano Vamos sair fora, vamos sair fora Rapaziada, tamo junto, valeu Falou e fui, mano Vamos vazar